Este hotel localizado na avenida FPLM, aqui na cidade de Nampula, constitui a mais recente apreensão ocorrida há algumas horas aqui na capital provincial de Nampula. E no âmbito da operação Stop ao Branqueamento de Capitagem. Há que clarificar que o património sim foi apreendido, mas o espaço hoteleiro ou os serviços hoteleiros continuam abertos ao público e ao cliente. O que é que muda após a apreensão pelo Estado moçambicano deste património? Muda sim o regime de arrendamento. Aqueles que estão a explorar o hotel passam neste momento a pagar a renda ao Estado moçambicano. Especificamente ao Gabinete Central de Combate à Criminalidade Organizada e Transnacional. Este regime aplica-se a outras instituições ou bancos comerciais ou outras empresas que neste momento estão a operar nos imóveis que foram apreendidos pelo Estado moçambicano. Estamos a falar na esquina da 25 de Setembro na cidade de Maputo, na avenida Július Guiarrera, na cidade de Maputo, assim como uma casa de pasto localizada no bairro Pagamoio, na capital moçambicana. Os que estão a explorar o espaço neste momento estão a realizar os seus serviços normalmente. O que é certo é que os empreendimentos, os imóveis, estes foram revertidos a favor do Estado moçambicano no âmbito da operação Stop ao Brancamento de Capitais. Parece uma imagem captada nos serviços de identificação civil. BIs perdidos. Mas não são BIs falsos. Bilhetes de identidade de terceiras pessoas que foram encontrados numa das empresas de fachada em Nacala, Porto. Estes documentos eram usados para abrir as empresas fictícias. Tudo uma máfia. Carros top de gama de alta cilindrada, como esta que temos na imagem. É motivo para dizer que agora a tempestade vem do norte de Moçambique. Temos outra viatura de alta cilindrada. É uma de várias viaturas de alta cilindrada. Viaturas apreendidas pelo Gabinete Central de Combate à Criminalidade Organizada e Transnacional. Vamos a outros pronomenores, a outros detalhes de viaturas também apreendidas, como esta. E temos também esta. Foram apreendidas cerca de 40 viaturas. Brito de Cibanco, Mustafa Fugi, Televisão de Moçambique, Cidade de Nampula.